Música 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 Amores, tudo bom, gente? Hoje eu estou iniciando mais um vídeo para o canal E hoje eu venho com um vídeo de se arrume comigo De cuidados comigo Porque nós vamos para o shopping mais tarde Vamos ir no cinema E hoje é domingo também E é dia de cuidar de mim Então eu vou fazer uma hidratação nesse cabelo Fazer as unhas Não chega a ser um spa day Porque eu não vou fazer nada no rosto Nada disso Eu agora vou tomar um banho Vou lavar minha cabeça Passar o creme de hidratação Vocês vão acompanhando comigo, tá bom? Simbora Eu vou começar tomando um banho, né? E eu vou lavar minha cabeça com o shampoo de sempre E vou usar aquele creme que eu usei no último spa day Que eu fiz aqui para o canal Esse aqui, ó Deixa eu pegar direito Esse, ó E de olhos especiais Vocês perguntaram o que eu achei Tiveram muitas dúvidas E eu gostei, gente Ele deixa o cabelo bem hidratado Então agora eu vou tomar um banho E vou colocar a máscara no cabelo E deixar agir uns 20 minutinhos Para fazer uma hidratação Vou colocar a nossa velha sacolinha na cabeça Para poder hidratar por completo Então daqui a pouco eu apareço aqui Para poder passar o creme no cabelo Gente, ó Saindo o boy Agora eu vou desembaraçar o cabelo Né? Que ninguém merece E passar aquele creme de hidratação Que eu havia comentado com vocês É aquele que eu já usei aqui No último espadei Então eu já deixei separado aqui, ó E se mora E aí Vou ter ficado aqui em torno de uns 30 a 35 minutos. E nesse tempo eu fiz a mesinha de pé, como eu falei pra vocês. Agora eu vou tirar, deixar secar naturalmente. Vou passar um... como é que fala? Um condicionador depois da máscara e fazer as minhas unhas, as minhas mãos. Fiz. Já fiz, falta só limpar, mas eu gosto de deixar secar um pouquinho e depois eu tiro. E esse é só meu ponto de vista. Fiz. 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 vai um pouquinho mais cedo. Mas é isso, gente. Aí quando eu aparecer aqui de novo, eu vou compartilhando com vocês. Gente, assim ficou o meu esmalte. A unha. Eu ainda tenho que limpar. Porém, vou até deixar aqui pra vocês verem melhor. Ó. Ficou fofinho. Eu gosto de pintar assim. E foram esses esmaltes aqui, ó. Dessa marca Jube. Ó. Bia. Cremoso. E esse aqui da Jube. Prata Glitters. Eu vou fechar. E ficou assim, bem fofinho. Né? Amém. E por aqui. Nesse meio tempo, meio termo, nesse tempinho que eu fiquei sem aparecer. Meu cabelo secou, ó. E eu gosto dessa hidratação. Olha como é que ele fica. Brilhoso, ó. Tá vendo? E como já tem quase quase nada do loiro. Aqui tem mais nas pontas, ó. Aí agora, o que eu vou fazer? Pra não ficar assim, pra ficar mais bonitinho, né? Dar um... Uma abaixada no volume. Eu tô aqui esquentando a prancha. E nisso, minha unha secou. E... Vou fazer meu cabelo e acabar que já vou começar a me arrumar. Porque já tá na hora da gente ir para o shopping. E aí E aí E aí E aí E aí E aí But I'm still caught up on you Nothing really mattered when we had it all Happy ever after was an afterthought And I, I, I've got to know Baby, do you ever Think of when we were together On the 4th of July Underneath the fireworks sky And I said everything is perfect Because you're old and me And then I'm still caught up on you The brilho gets bigger And here for you to know I love this cream Now I'm going to make my makeup Embora you can see That I'm going to get a lot of heat Here's a hot heat So I'm going to make my makeup Just for not to go And not to go for the shopping And with this face That I'm crazy here And I'm going to make my makeup Rapidinho E vou ver que roupa que eu vou colocar Porque como eu disse Tá calor Embora lá no cinema, né Tenha ar-condicionado Mas não sei não Vamos lá Vamos fazer uma maquiagem Bem rapidinho aqui Oh, girlie, I'm waiting Oh, my hand, I'm shaking Time for my love This eviction Start with me Don't have succession I'm trying to hold on to fame We're caving in and laughing Cause you don't know what I face But I'll still be here You say there's no part of try I'm finishing so I'm trying To dance Girl, look how I want you to be here Fading 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 Amém. 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 Então, gente, já tô arrumada, ó. Coloquei essa sandália. Meu shortinho branco. E essa minha blusinha de margaridas. Que eu comprei tem pouco tempo. E coloquei meu brinco, ó. De coração. E é isso. Estou pronta. Estou muito ridícula. Ai, ai. Olha, tá meia hora aqui. Mentira, 15 minutos. Meia hora pra poder começar o filme. Gente, acabamos de chegar em casa. 11h45. Já vamos lá. Meia noite. Amanhã eu trabalho. E foi por esse motivo que eu quase não gravei. Não gravei praticamente nada lá no cinema. No shopping. Porque nós pegamos a última sessão. E como meu marido é o melhor marido do mundo. Eu marquei. A gente já sabia que ia pegar a última sessão. Há muito tempo. Só que a sessão era 9h15. E o bonitão foi se arrumar. Era 8h e pouca. Então nós chegamos lá. Praticamente na hora da sessão. Ficamos o quê? 15 minutos pra começar a sessão. Então não deu tempo nem da gente fazer nada. Nós fomos comprar pipoca. E aí entramos pro filme. E adoramos o filme. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, ó. Não esqueçam de dar uma curtida aí, tá bom? Beijo.